Cebolinha, hein? Ora, pulgas! Ops! Essa não! Uma pulga! Na camisa não está! Nem no calção! Muito menos na cueca! Epa! Vem gente! Oba! Justamente o que eu queria! Isso que é sorte! Isso que é azar! Ele levou as minhas loupas! Ué, Cebolinha! O que faz atrás da moita? Levaram a minha loupa! Mas como isso foi acontecer? É uma longa história! Ai! Uma pulga! Foi assim que começou! Nada na camisa! Nada no calção! Nada na cueca! Epa! Vem gente! Foi aqui que encontrei as roupas! E... Ops! Mais uma! Deve ser o nosso anjo da guarda! Essa não! E a gola! Dois pelados atuais da moita! Socorro! Ei! Vi dois sujeitos com as roupas de vocês! Tudo por causa de uma pulga! Essa aqui! Au! Au! Tinha que ser do Bidu! Vou buscar umas roupas pra vocês! Prontinho! Sinto muito! Sinto muito! Mas só tenho vestidinho vermelho! E aí... E aí...